Salve, salve, Colônia Leopoldina Que viesse da Colônia Militar Beijo de heróicas famílias Com teus filhos a te glorificar Salve, salve, Colônia Leopoldina É minha essência de teu imperador Com teus filhos a escutar Doutores, poeta, escritores Para sua terra sempre honrar Salve, salve, Colônia Leopoldina As canholas simbolizam a princesa Leopoldina Vivenciando suas matas verdejantes Do rio Jacuípe das florestas insuperantes Memória do passado traz lembrança do presente Que tu imagina assaiadamente Salve, salve, Colônia Leopoldina Que viesse da Colônia Militar Beijo de heróicas família Por teus filhos a te glorificar Salve, salve, Colônia Leopoldina É minha essência de teu imperador Com teus filhos a escutar Doutores, poeta, escritores Para sua terra sempre honrar Salve, salve, Colônia Leopoldina Castanholas simbolizam a princesa Leopoldina Vivenciando suas matas verdejantes Do rio Jacuípe das florestas insuperantes Memória do passado traz lembrança do presente Que tu imagina assaiadamente Medi